Música Que idade é que tens? 19 81 Tenho 22 anos 55 Tenho 22 anos 49 26 62 26 Eu nasci de 1941 a 20 do 10 31 anos Vou fazeres 7 52 anos I'm 26 51 21 I'm 20 years old Democracia 25 de Abril O governo do povo Ai não, não percebo nada disso Para mim a democracia é poder participar nas tomadas de decisão em relação à política, em relação aos nossos direitos Democracia política, não é? Democracia. Uma democracia de arrastos. A democracia de arrastos. Não vale nada. A democracia não engloba apenas a política, mas a nossa conduta dentro da sociedade. A democracia é uma pessoa solidária em dar-se bem com as flores e ajudar aqueles que me necessitem. A democracia para mim é a capacidade ou o dever cívico de todos os cidadãos e cidadãos, neste caso, intervirem ativamente na vida política. Sim, democracia para integrar um democrata ou seja a vontade popular. Democracia... Seriamente não sei. Eu quero que me diga que eu não estou bem dentro disso porque eu não digo essas coisas. Porque a democracia eu acho que foi mal dada. Eu acho que é uma participação para mim. Eu acho que a democracia é um conceito mais político do que social. Eu acho que a democracia é um sistema político onde as pessoas têm o poder, para que elas possam controlar o que acontece e as decisões que são tomadas. A democracia é um sistema político baseado na igualdade e na justiça. Eu acho que é soltar. Eu acho que se deve participar muito da política porque senão os países fazem o que é... E costuma participar? Não, eu não. É ir votar, fazer parte das associações, participar em debates, informar-se também. Ah, eu estou sempre referindo isso à política com... Com o quê? Com o trabalho, assim... Trabalho, isso está bem. Agora política não percebe nada disso. As pessoas podem sempre participar a nível local, a nível do bairro, a nível das juntas, das associações. E acho que isso é que é a participação. Nós não conseguimos chegar aos políticos, mas conseguimos trabalhar a nível local, já estamos a participar. E participar para mim é ter uma posição que faça a diferença nas pessoas, naquilo que é necessário para fazermos a sociedade regular de maneira melhor e diferente. Participação, nos levaram uns com os outros, participarmos, isso é umaquilo. Com vontade, fazemos, ajudámos melhor. Qualquer tipo de ação que, em alguma forma, influencia a maneira que a sociedade em geral funciona ou faz algo? A revolução, logo, foi o dia e o ano em que mudou tudo, em que pudemos um passo muito grande na história de Portugal. O que aconteceu? A liberdade. Lembrei-me bem de 25 de abril, que a gente tinha que estar em casa, não podia ir à escola, era uma revolução doida, que a gente nem a árvore podia sair. A liberdade, de expressão, de reunião, das pessoas estarem juntas. E foi a revolução de 25 de abril. Como a maior parte pensa, a liberdade. Provavelmente foi aí que começou-se a pensar mais em democracia. Pegou-me por um lado e mal por outro. Em Portugal, toda a gente celebra o dia da liberdade. O 25 de abril, o que é que me veio à cabeça? Olha, foi o 25 de abril muito mal feito. A revolução para a liberdade. Liberdade. Ou não? Quando era mais menino só? Celebrava, agora não. Com alegria. Sim. Vejo filmes sobre a época e as suas canções. Quer dizer, não, não. Mas não passa... Como é feriado, não passa despercebido. Mas não costumo, não costumo. Não. Não, acho que não tem muito... Para mim, eu sei o significado, isso é porque aí aconteceu. Mas como não vivi, e como não vivi o ano de 25 de abril, não consigo sentir a real dimensão do dia. Ah, eu celebro a data como todas as outras datas. Não, para mim... Nunca foi a uma... A um mês e nem nunca foi nada disso. Não. Não. Que suma todos os anos. Eu vou estar lá abaixo a... Quando lá tem os colegas lá para baixo com os direitos combatentes, eu vou estar lá abaixo. Não, não. Não, não. Não, não. Como eu não interpreto? Eu não participo muito na política naquele dia. Mas eu tento pensar nisso. E eu tento... Bem... Cada vez que eu faço algo naquele dia, que tem a ver com a liberdade pessoal, eu vou celebrar a revolução. Eu penso a espírita, eu estou indo ao nosso dia, eu pego, eu vou ficar com a gente a gente que eu não sei.